Ave Maria, graça plena. Meditações Marianas Maria, esposa do Espírito Santo. Amada Virgem, quantas manifestações de amor resplandecem em Ti. Em relação ao Pai, Te vemos como uma filha amorosa. Em relação ao Filho, Tu és Mãe e Discípula. E ao Espírito Santo, estás unida no amor esponsal. Se já aqui em nossa realidade terrestre somos movidos pelo terno amor de uma esposa humana e podemos observar como ela floresce e direciona todo o seu coração e a atenção para seu marido, quanto mais isso acontece contigo, visto que teu esposo é o próprio Espírito Esposa do Espírito Santo, quanto mistério envolvido neste título. Tu, uma esposa cujo amor despertou plenamente aquele que te cobriu com sua sombra e de quem concebeste o Filho de Deus. Teu divino Esposo nunca mais se separou de Ti, sendo que te transformou em sede da sabedoria. Ele te enfeitou com todos os seus dons preciosos. As joias da virtude brilham em Ti e os dons do Espírito Santo resplandecem como o sol. Tu, amantíssima mãe, te transformaste num jardim fecundo e exclamas Entre, meu amado, no seu jardim. Prove-lhe os frutos deliciosos. O amor esponsal quer saber tudo sobre o seu amado e receber tudo o que ele lhe oferece. Espera com a humildade de uma criatura e, ao mesmo tempo, com a impaciência do amor, porque o amor é forte como a morte. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Quando o amado virá? Aonde ele está? Como ele está? O que quer me dizer? Como posso agradá-lo? Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. E assim a noiva acende a sua lâmpada e presta atenção a cada ruído para ver se seu amado já está próximo. Diz-me, amantíssima mãe, como vives este amor pelo teu divino esposo e como posso vivê-lo? Talvez me responderias. Deveis deixar que ele vos desperte e vos inflame com seu amor, para que possa penetrar em vosso coração e tomar posse dele. Fica atento a ele. Procuram na madrugada, porque ele ali está e te espera. Lembra-te sempre que ele também está te procurando. Deixa-te encontrar. Cultiva este amor dia a dia, num diálogo íntimo. Pois ele estará sempre contigo e te mostrará o seu amor. Então ele será o teu lar. Foi assim que aconteceu comigo. Amantíssima Virgem, como é a tua relação de amor com ele agora que estás na eternidade? Provavelmente responderias. Aqui tudo chegou a sua plenitude. O amor do Espírito Santo por mim e o meu amor por ele é perfeito. É uma alegria inimaginável que também aguarda a todos vós, se permaneceis fiéis ao Senhor. Meu Esposo Celestial quer que também vivais como almas esposas, para que possa enfeitar-vos com ele próprio e com seus dons. Assim como ele me ama, também vos ama. Como me faz brilhar naquela beleza que tanto vos cativa, assim também quer vos dar a verdadeira beleza. Ele quer que a noiva se embeleze. Quer que a igreja aguarde o retorno do seu Senhor como uma esposa se mancha. Achais que nunca conseguireis, não é verdade? Ou não? Sozinhos não conseguireis, mas o Espírito Santo o fará. Com amor enciumado, fará com que vossa alma recupere a beleza, para que também floresça no esplendor da graça. Tende-se somente a que vos apegar a ele no amor. Essas palavras também contam para a vossa relação com ele. Não desperteis nem perturbeis o amor, até que ele o queira. Nunca poderei falar o suficiente dele. Assim como louvo as obras do meu Pai e carrego meu Filho em meu coração, assim também amo o Espírito Santo, meu Divino Esposo. Se o seguires, ouvireis como ele vos fala estas palavras também. Tu és bela, minha querida. Tu és formosa. Tu me faz delirar, minha irmã, minha noiva. Tu me fazes delirar com um só dos teus olhares, com um só colar do teu pescoço. Como são deliciosas as tuas carícias, minha irmã, minha noiva. Mais deliciosos que o vinho são teus amores, e o odor dos teus perfumes excede o de todos os aromas. Obrigado, Virgem muito amada, por me introduzir no mistério de teu amor esponsal. Salve, oh tienda do Verbo Divino. Salve, mais grande que o grande santuário. Salve, oh arca que o Espírito dora. Salve, tesouro inexhausto de vida. Salve, diadema preciosa de reis devotos. Salve, orgulho glorioso de sacros ministros. Salve, firmíssimo alcazar de toda a igreja. Salve, muralla invencible de todo o imperio. Salve, por ti en arbolamos trofeos. Salve, por ti sucumbiu o adversário. Salve, remédio eficaz de mi carne. Salve, inmortal salvación de mi alma. Salve, virgem e esposa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Salve, remédio eficaz de mi carne. 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 Salve, remédio eficaz de mi carne.